Música Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. A Procuradoria-Geral da República ainda não informou se já recebeu o relatório da Autoria das Empresas MAM, Proíndicos e Matum. A entrega da Autoria à Procuradoria-Geral da República está prevista para esta sexta-feira, dia 12 de maio, mas até aqui a PGR ainda não informou aos órgãos de comunicação social se recebeu ou não o documento. O Ministro dos Transportes e Comunicações reconhece que foi uma falha não se ter aberto um processo disciplinar no caso de desvio de fundos nos aeroportos de Moçambique. Mesmo assim, Carlos Mesquita diz que é necessário olhar para as questões de integridade e ética. O Ministro responsável pela anunciação de Diodino Cambasa, como assessor da empresa Aeroportos de Moçambique, destaca que não atropelou as leis em vigor quando tomou a decisão. Temos estado a acompanhar, nós como também os órgãos de soberania, o caso concreto da Procuradoria-Geral da República. Nós temos leis neste país e as leis têm de ser respeitadas. Portanto, e foi-se ver que na lei, que no novo código penal, há enquadramento adequado para fazer a sua reintegração. Carlos Mesquita reconhece que a não abertura de um processo disciplinar, quando da condenação de Diodino Cambasa, pode ser uma falha e promete estudar a nomeação para minimizar os danos. Não foi feito também o processo disciplinar na altura, que devia eventualmente ter sido feito e terminaria como terminaria, mas isso não aconteceu e agora estamos perante uma situação concreta, que é aquilo que a lei, que passou também pela Assembleia da República e foi aprovada. Agora nós temos que respeitar a lei. Vamos ver como é que se pode, de uma forma também, observando os aspectos de integridade e de moralidade, como é que se pode minimizar toda essa situação. Diodino Cambasa foi PCA da empresa Aeroportos de Moçambique entre 2005 e 2008. Quando ainda desempenhava as funções, foi detido e condenado a uma pena de prisão maior por desvio de fundos, pagamentos e remunerações indevidas, simulação ilícita e abuso de poder. A sua recondução é vista por analistas como um mau precedente e falta de bom senso, tendo em conta os prejuízos ao patrimônio público. O Presidente da República inaugurou hoje o corredor logístico de Nakala, a maior infraestrutura de escoamento do país. Flip News disse que a inauguração mostra o potencial econômico de Nakala Velha. Esta é uma das notícias para acompanhar na presente edição do Jornal da Noite. Por hora, moçambicanos e suazes já podem atravessar a fronteira entre os dois países das sete horas à meia-noite. Antes, a fronteira era aberta das sete às vinte. O Ministro do Interior dirigiu hoje a cerimônia de extensão de tempo e disse esperar que, à medida, aumente o fluxo de migração entre os dois países. Atualmente, pouco mais de três mil pessoas atravessam a fronteira de Namaacha por semana, sendo a fronteira menos movimentada das que existem em Maputo. Este número poderá crescer nos próximos dias com a extensão do tempo de funcionamento do posto fronteiriço. Basílio Monteiro foi quem dirigiu a cerimônia oficial esta sexta-feira, ao lado do representante do seu homólogo da Suazilândia, e para os governantes, a medida deve refletir-se no aumento do número de pessoas que atravessam a fronteira e nas trocas comerciais entre os dois países. Com esta medida, queremos contribuir para a dinamização das trocas comerciais entre os dois países e incrementar os fluxos migratórios de turistas, facilitar o comércio de transformar entre isso e, deste modo, resgatar a preferência deste posto de travessia pelos diferentes operadores econômicos e pelos cidadãos. Esta é uma das questões que esteve na agenda dos dois chefes de Estado quando se encontraram em maio do ano passado em Maputo. Neste sentido, esta iniciativa é a materialização da ampla visão, tanto de Sua Excelência Presidente da República de Moçambique, Filipe Chacinti Muz, como de Sua Majestade, o reino Soate III da Suazilândia. O reino Soate III da Suazilândia. Os comerciantes moçambicanos, vulgo-moqueristas, apelam a necessidade da fronteira estar operacional 24 horas por dia. Ainda me recordo, há alguns anos atrás, se a memória não me falha, tivemos que passaram noites aqui mesmo perto, porque a fronteira já tinha encerrado às 9 horas. Esperamos que depois de ganharmos a experiência da fronteira fechada às 10 horas, por que não estar sempre aberta 24 horas. Além das autoridades locais de Namaacha, a cerimónia de extensão do tempo de funcionamento da fronteira contou também com a presença do Ministro da Educação e Cultura Suaze e teve alguns momentos culturais. Maputo foi a cidade mais cara em abril, comparativamente a Beira e Nampula, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. Aqui a STV teve acesso esta semana. Os preços subiram 21,76% em abril deste ano na capital do país, se comparado ao mesmo mês de 2016. Os preços subiram 21,76% na capital do país. Isto é, se um cidadão nacional gastava 5 mil meticais para adquirir um conjunto de produtos essenciais para viver em abril de 2016, este ano teve que gastar 6 mil 88 meticais para comprar a mesma quantidade de bens. Isso quer dizer que, de abril do ano passado a abril de 2017, a vida ficou 1 mil 88 meticais mais cara em Maputo, maior cidade do país. Na Beira e Nampula, segunda e terceira as maiores cidades do país, os preços subiram no mês passado, em relação ao mesmo período de 2016, 21,61% e 20,02%, respectivamente. Isto é, o cidadão que gastava 5 mil meticais em abril de 2016, na Beira, passou a gastar 6 mil e 80 no mês passado e, em Nampula, a vida ficou 1 mil meticais mais cara para esse cidadão. Na cidade de Maputo, as divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas e de vestuário e calçado foram as que maior agravamento de preços registaram, em termos homólogos, com aproximadamente 30,76% e 27,43%, respectivamente, segundo dados do INE. Na Beira, os preços de educação, mobiliário e de outros artigos de decoração foram os que mais subiram. Já em Nampula, mobiliário, artigos de decoração, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação tiveram os maiores agravamentos, diz o INE. Em termos acumulados, de janeiro a maio do ano em curso, o país registrou um aumento de preços na ordem de 5,49% abaixo dos 5,58% no mesmo período do ano passado, facto que mostra melhorias. De março a abril, o país registrou uma subida do nível geral de preços na ordem de 1,13%. Os preços comportaram-se da seguinte forma, do pão aumentou 15,0%, da gasolina agravou-se em 7,9%, do carvão vegetal 6,3%, do gasóleo 8,6%, do peixe seco 4,1%, de congeladores 16,0% e do peixe fresco, refrigerado ou congelado subiu 1,9%, mostram as estatísticas do INE. Agora sim, a notícia que dá conta de que o Presidente da República inaugurou hoje o corredor logístico de Nakala, a maior infraestrutura de escoamento do país. Flip News diz que a inauguração mostra o potencial econômico de Nakala Velha. Foi debaixo de um solo intenso que o Presidente da República chegou na tarde desta sexta-feira a Nakala Velha para inaugurar o maior corredor logístico do país. Construído para escoar o carvão mineral extraído em Tete, o corredor logístico de Nakala é perfeito por 912 km de linha férrea, dos quais 200 percorrem por Malaui e um terminal de carvão em Nakala Velha. Filipe News trabalhou durante 15 anos no norte do país como funcionário da empresa Caminhos de Féria de Moçambique. E foi nesta qualidade que fez a questão de lembrar que estão atrasados os que duvidaram do potencial de Nakala Velha. Nakala Velha já não é o distrito dos mais atrasados da província de Lampula. Lembrá-nos, lembrámos-nos vivamente das dificuldades por que passaram os primeiros investidores que tiveram fé no que vivíamos e vieram. Onde recebi, aqui está representado mesmo em 2004, quando veio para aqui, lembrámos-nos e também daqueles que depois vieram mais indecisos. Há os que esperavam para ver, esses virão, mas já estão atrasados. A linha Moatize-Nakala não é apenas a maior do país, mas também passa sobre ela o maior comboio. Trata-se de uma composição de quatro locomotivas e 120 vagões que transportam um pouco mais de 7.500 toneladas de carvão mineral de uma sua vez. Sentimos honrando o nosso compromisso com o governo de Moçambique, buscando o pleno potencial de operação da mina de Moatize, o que é uma das melhores reservas mundiais. Esse compromisso foi estabelecido ainda em 2004, quando ganhamos a concorrência internacional para a exploração da mina. Mas queremos deixar bem claro que o nosso valor, antes de procurar rentabilizar esse projeto, é a vida em primeiro lugar e valorizar quem faz a nossa empresa. Os acionistas do Corredor Logístico de Nakala investiram 4,5 mil milhões de dólares de 2011 a esta parte, no empreendimento que tem a capacidade para transportar 18 milhões de toneladas por ano. A Infraestrutura já está operacional desde 2016, ano que transportou 6 milhões de toneladas de carvão. Kessanias Matsomber lançou hoje a sua candidatura, presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. Caso seja eleito no dia 25, o candidato promete pressionar o governo a resolver as principais preocupações dos empresários de todo o país. O candidato a presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, Kessanias Matsomber, relançou a sua campanha eleitoral esta sexta-feira, na cidade de Maputo, no encontro com jornalistas. Kessanias lembrou as linhas de força da sua candidatura, entre elas a transparência. Na campanha eleitoral, o candidato diz que vai privilegiar a participação em debates, colóquios e reuniões. Se for eleito, promete pressionar o governo a fazer reformas para melhorar o ambiente de negócios em Moçambique. Esta questão da insolvência, uma série de outras questões, registros de propriedade, hoje em dia para se conseguir doar tem um problema. O papel do setor privado é pressionar para que o tempo de espera, para que as coisas aconteçam, sejam o mínimo possível. É o que vamos fazer. A nossa função é pressionar. A nossa função como CTA será pressionar. Matsomber promete fazer de tudo para que as empresas moçambicanas sejam preferência nos concursos públicos de contratação lançados no país. e considera o relatório Doing Business do Banco Mundial um grande desafio para o executivo, já que prevalecem muitas barreiras ao ambiente de negócios no país. Nós, como setor privado, queremos fazer negócios, mas encontramos barreiras. O ranking do Doing Business está a decrescer cada dia que passa. Nós, ao invés de melhorarmos, estamos a piorar. A burocracia, a corrupção, está cada vez mais a ganhar espaço. E é aí onde nós vamos dizer ao governo, vamos trabalhar nisto. Os elementos são estes. Oficialmente, a campanha eleitoral para a candidatura à presidente da CTA arrancou nesta sexta-feira e termina no dia 23 de maio. E as eleições estão marcadas para o dia 25. Um corpo de uma jovem foi achado num bananal no bairro 7 de Abril, na vila de Gondola. Testemunhas suspeitam que a vítima terá sido violada sexualmente e posteriormente assassinada e abandonada no local. Os moradores do bairro 7 de Abril, na vila de Gondola, acordaram em pânico depois de ter achado este corpo sem vida de uma mulher aparentando 25 anos de idade. Testemunhas ouvidas pela STV no local suspeitam que a vítima terá sido assassinada depois de ser violada sexualmente. De manhã, quando é uma senhora que veio aqui, quando chegou aquela senhora, não estava a tirar capi para o quê? Para isso, dar o corpo para o porco comer, né? Quando chegou, encontrou esse corpo aí, logo aquele senhor gritou aqui, viu o corpo. Logo todas as pessoas vieram aí, viu essa moça, eu também conheço essa moça, só não conheço a casa dela. Quando nós tivemos passado o caminho, encontramos o corpo aí, então a pessoa foi violada aí. Quem quer viola, a pessoa nós não vimos, não conhecemos quem é quem, então daqui nós, nós saímos daqui, fomos até lá, fomos procurar a família, nos encontramos, chegamos até no mercado de feira, encontramos o pai, estava vendendo umas coisas lá, acabamos de dar a informação a todas as pessoas, então não sabemos quem é que é viola. Então as pessoas foram procurar toda a família. O pai já tem informação neste caso? Sim, já tem informação o pai, porque as pessoas foram falar lá em casa do pai. A polícia foi informada por volta das seis horas da existência deste corpo, mas até às dez horas, à altura que a nossa equipa de reportagem abandonou o local, a polícia ainda não se fazia presente. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. A presidente da Assembleia da República diz que o casamento aos 16 anos é uma excepção e não deve ser tornado como uma regra. Verônica Macamo falava depois da sua intervenção na conferência de combate a casamentos prematuros, que decorre em Maputo desde a última quinta-feira. Verônica Macamo diz aí, Ainda que não basta fazer novas leis, é necessário que se trabalhe com os pais de modo a educarem os filhos, a não se casarem cedo. Vamos aliar a alteração das leis, portanto a revisão das leis, a essa educação. Os pais devem trabalhar no seio dos seus filhos, da mesma maneira que educam a saber comer, a saber falar, a saber respeitar os mais velhos, a saber estar bem com as outras pessoas, a saber ajudar outras pessoas a serem solidariedade, etc. Também devem ensinar que de facto uma criança tem que ter, obedecer o ciclo. Nascer, crescer, ir à escola, formar-se, começar a trabalhar e depois de sequência em casar. Porque o que acontece efetivamente é que se o ciclo se quebra, nós não vamos chegar longe com a equidade do género. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, a escritora Paulina Shiziani, foram ontem condecorados pelo governo brasileiro com grau de Ordem do Cruzeiro do Sul, uma distinção que exalta feitos de dirigentes que aproximam seus países ao Brasil. Esta quinta-feira foi um dia de celebração de amizade entre o Brasil e o Moçambique. Como forma de marcar os 40 anos de relações entre dois povos unidos pela língua e outras manifestações culturais, o governo brasileiro decidiu condecorar duas figuras moçambicanas com o grau Ordem do Cruzeiro do Sul pelas suas obras em prol das boas relações entre os dois países. A primeira condecoração teve lugar na residência do embaixador. Coopera, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, dirigir o evento testemunhado por diversas personalidades políticas moçambicanas e brasileiras. Nós estamos aqui diante de um dos mais valorosos e notáveis políticos dessa república. Uma longa carreira na administração, nove anos já como chefe da diplomacia moçambicana. E nessa condição ele teve muitas oportunidades e ocasiões de exercer a sua habilidade diplomática, a sua sensibilidade, a sua experiência das coisas da administração e do mundo para promover a paz, a concórdia, a cooperação entre os países. Para Balói, esta distinção é a valorização do papel de Moçambique como um todo. Galardões desta natureza resultam do trabalho de uma vasta equipa, de um prestígio que um determinado país vai conquistando ao longo do tempo, tornando-se notado e notável e por arrastamento, acabando por tornar notados e notáveis alguns dos seus filhos. A coincidir com a reinauguração do Centro Cultural Brasil-Moçambique, perante uma plateia cheia, foi condecorada a Paulina Xiziano, a escritória que os brasileiros consideram uma estrela. A senhora é uma estrela, uma estrela brilhante, uma estrela que cultiva a língua portuguesa, que faz, que burila como uma joia a nossa língua portuguesa, que no seu trabalho se procura dar voz às pessoas mais humildes, às pessoas mais frágeis, dará-la voz para que elas possam falar e para que nós possamos entender. Paulina Xiziano, com o seu discurso característico, apenas encorajou a luta dos pobres e desfavorecidos. Numa terra como a nossa, tão rica e tão pobre ao mesmo tempo, se Deus te dá uma pedra, faz uma sopa de pedra, come, caminha, foi o que eu fiz. E se Deus te der um limão azedo, faz uma limonada, bebe e vai. És mulher, és pobre, és negro, não tenha medo de ninguém, vai, derruba, constrói com o pouco que tem. A Ordem do Cruzeiro do Sul foi instituída logo a seguir a independência brasileira. É um grau considerado aos chefes de Estado, ministros e todos aqueles que na sua ação aproximam o Brasil aos seus países. Depois de cinco meses de obras, foi reinaugurado esta quinta-feira o Centro Cultural Brasil-Moçambique. A grande novidade deste espaço, que cruza as artes moçambicanas e brasileiras, foi a criação do Auditório Vinícius de Moraes. Quem visitar o Centro Cultural Brasil-Moçambique a partir desta quinta-feira, vai se surpreender com o Auditório Vinícius de Moraes, um espaço dedicado a espetáculos e outros eventos. Foi por sinal, neste auditório, onde decorreu a cerimónia de reinauguração do centro, que está totalmente melhorado para propiciar mais comodidade aos amantes das artes e cultura dos dois países. O evento teve como principais intervenientes o ministro das Relações Exteriores do Brasil e da Ciência e Tecnologia de Moçambique. Os dois governantes referenciaram que este centro é um meio para reforçar a amizade entre os dois países através das manifestações culturais. Vai ser um espaço mais amplo para a apresentação de artistas, para o convívio de produtores culturais, para que o público moçambicano conheça mais as manifestações culturais brasileiras. Ao abrigo destas relações de amizade e de parceria, visando o provimento de serviços culturais aos artistas e criadores, empreendedores culturais e a sociedade moçambicana no seu todo, por um lado, e para o incremento de intercâmbio e mobilidade entre os agentes da cultura para reforçar os laços históricos, promover a diversidade cultural e a língua portuguesa, por outro. Algumas personalidades moçambicanas vêm neste centro uma ponte para o relacionamento dos artistas dos dois países. Para Moçambique é um grande salto, porque contamos com mais um espaço amplo, multifacetado para práticas diversas, não só da parte literária, a biblioteca foi também renovada, há esse espaço para debates, sabemos que se pratica aqui a capoeira e outras formas. E os nossos textos, a nossa ação cultural, poderá, através do Centro Cultural Brasil e Moçambique, tornar-se mais conhecida no Brasil. Agora estou muito feliz por ver que o centro de novo está vivo, e particularmente com a nomeação da nossa Paulina Giziano, da nossa escritora querida, a quem eu tenho um grande respeito e apreço por ela. Para nós é um ganho muito importante, tanto em conta esse intercâmbio cultural entre Brasil e Moçambique. E para nós é mais uma porta que está aberta, é mais uma forma de diversificarmos a nossa cultura, principalmente aquilo que é a nossa cultura moçambicana para o Brasil e a cultura brasileira para Moçambique. Depois do auditório Vinícius de Moraes, o público seguiu ao segundo andar onde a música de Mingas os aguardava. Foi um dia também de música, dança, enfim, de muita festa, nesta casa que há 28 anos cruza as artes de Moçambique e Brasil. Iniciou hoje a peregrinação ao Santuário de Namacha, mas a marcha a esta altura para uma curta pausa. Voltamos já a seguir. FESTIVAL ASGO 2017 Dia 20 de maio, no campus da Universidade Eduardo Moangana. Maria Gadu Goroana Rei Piri Asagaia e os Cortadores de Lenha Freshly Ground Boss AC Branco dos Buracas São Sistema Leilize e muito mais. Patrocínios A maior feira de tecnologias de informação e comunicação de Moçambique está de volta a Maputo. Nos dias 24, 25 e 26 de maio, o Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano acolhe a 4ª edição da Moçambique com o tema Era Digital, uma nova forma de viver e fazer negócio. Participe e assista aos vários painéis de debate das Moçambique Conference, com oradores nacionais e internacionais de referência. 24 de maio, não perca as Conferências sobre as Tendências do Digital, Community Building e a Tecnologia do Desporto de Alta Competição. 25 de maio, assista às Conferências sobre a Internet of Everything, o Futuro do Entretenimento, papel das Fintechs na promoção da inclusão financeira, desafios e impacto da lei das transações eletrónicas. 26 de maio, participe nas Conferências sobre Comércio Eletrónico, Marketing Digital, iCities e Empreendedorismo Tecnológico. Não perca a oportunidade de fazer parte da maior feira digital de Moçambique e registre-se já no site www.mostech.co.mz Para mais informações. A atravessar uma crise de resultados no Moçambola 2017, o Machacan precisa pontuar para apagar a pálida imagem deixada nas últimas jornadas. Colocado a meio da tabela, o ferroviário de Nakala não quer facilitar a vida dos tricolores. Sábado, às 15h, Machacan e ferroviário de Nakala jogam para a 11ª jornada do Moçambola ZAP 2017. Um jogo a não perder. Acompanhe na STV Notícias, com apoio da ZAP. Veja o Campeonato da Cidade, aqui na STV Notícias. A quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machacan foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia aos províncias? Eu acho que esse debate deve ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver as problemas básicas. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, da opinião, muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água. Nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. E o que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional. Isso não é possível. Eu tenho uma certa rotância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande entrevista. Aqui. Olá, bem-vindo, chá. O país tem um déficit. A secretária permanente. Senhora amarela que... Olha só, é um gesto possível. Seja bem-vindo já ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos, com o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos, com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento do país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo. E os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. Ponte a Jogos no Marca Gouros. Obviamente que esse Ponta de Lança não está a fazer o seu trabalho. Então, se Pacheco vem dos tempos de Antissão, Gibuza e continua lá. É um Ponta de Lança que no Marca Gouros logo está a mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador No seu celular Ou no seu tablet Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o País sempre consigo. O País. A verdade como notícia. Sim, somos Moçambique. Somos com orgulho que quase não cabe no peito. A nossa história muitas vezes confunde-se com a história do nosso país. Afinal, nascemos e crescemos com o sonho e o suor necessários Para todos nós moçambicanos. Temos na nossa pele as marcas de uma caminhada Que muitas vezes não foi fácil Mas que sempre foi verdadeira E com o compromisso de fazer o melhor Para Moçambique Sentimos-nos parte integrante da história de vida de cada moçambicano. Os principais protagonistas para as nossas histórias Histórias onde cada sorriso Cada lágrima Cada laço amoroso Cada notícia Cada momento Tudo nos inspira para continuar a produzir Para fazer uma TV Cada vez melhor para o nosso país Temos o prazer de entrar em casa de cada moçambicano Do litoral ao interior Da capital às zonas rurais Entramos e contamos histórias Histórias reais Histórias fictícias Regamos os sonhos Expomos realidades Vivemos Moçambique É através desse prazer de contar histórias Que nos sentimos parte integrante de uma revolução Na verdade, uma evolução vivida pelo nosso país Nos últimos anos Assim somos nós Uma emissora completamente engajada A força de um povo guerreiro Feliz e comprometido com o futuro E isso faz toda a diferença Reunimos os melhores profissionais Com a tecnologia mais avançada Para entreter, comunicar e ajudar-los na educação E na promoção da cidadania Somos uma TV feita por moçambicanos Somos uma TV feita para moçambicanos O tempo continuará a passar E nós, na STV Estaremos sempre juntos convosco Pois ao longo destes nossos 15 anos de história ao seu lado Afirmamos com muito orgulho Somos todos Moçambique Vejam o Campeonato da Cidade aqui na STV Notícias Um país sem história Em um país sem futuro Um mundo sem referências É um mundo sem norte Um país sem cultura É um país sem identidade Um país sem ídolos É um país sem referências Uma vez mais, muito boa noite Estamos de volta ao jornal E continuamos a olhar para o plano nacional Iniciou hoje a peregrinação ao Santuário de Namaacha em Maputo Um momento em que os cristãos católicos percorrem dezenas de quilômetros movidos pela fé Este ano os crentes da Igreja Católica celebram 100 anos da aparição da Nossa Senhora de Fátima A Vila de Namaacha na província de Namaacha na província de Maputo é o ponto de encontro dos católicos cristãos que saem de várias zonas do país A fé move os católicos a caminhar em dezenas de quilômetros levando até mais de um dia de percurso Este ano celebram 100 anos da aparição da Nossa Senhora de Fátima Uma figura religiosa importante para estes cristãos Por fé, que faz bem a saúde às vezes Sim Mas o que é que significa para si como cristã? É muita coisa, é uma grande bênção para mim A partir de Matula Rio até ao Santuário neste caso Tivemos uma longa caminhada, não posso dizer que foi fácil, mas tivemos que fazer um certo sacrifício Aquilo é algo que nós, tipo, devemos sair dentro de nós Nós devemos obter essa sensação de queremos fazer o sacrifício Celebram Fátima, mas também rezam para que Moçambique seja um país de paz e de prosperidade Pedir pela paz em Moçambique, essas hostilidades que estamos vindo a assistir Progresso pessoal também e muitas outras coisas talvez que nós precisamos Que eu sei que eu pessoalmente não posso não conseguir, mas sempre acredito em Deus, acredito na intercessão dele Que haja união entre cristãos, não interessa, não deve haver diferença religiosa Todos nós somos humanos, cada um sabe o que é que vai lá fazer quando está na igreja Sabe por que é que vai para lá fazer, vai adorar a Deus O Deus e o mesmo, somente as igrejas é que são diferentes As cerimónias de celebração de aparição de Fátima juntam anualmente milhares de pessoas em Namaacha As cerimónias religiosas começam na sexta-feira e terminam no domingo Cuja missa marca a extensão de Jesus Cristo aos céus O Papa Francisco chegou hoje a Portugal, onde foi recebido pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa O Papa Francisco está em Portugal para celebrar o 13 de maio, dia da aparição de Fátima Foi por volta das 17 horas e 46 minutos, horas de Maputo, que o sumo pontífice aterrou no estado municipal de Fátima Cujo nome será mudado para o estádio Papa Francisco Depois seguiu para o santuário de Fátima A GNR protegeu o sumo pontífice A missão, a cargo de três militares, foi preparada com o máximo de descrição Os pormenores da viagem do Papa, depois de chegar a Portugal Entre a base aérea de Monte Real, em Leiria, e o santuário de Fátima A cargo da Força Aérea Portuguesa, foram mantidos em máximo sigilo A própria equipa para pilotar o EH-101, só sobe da responsabilidade de que tinha sido incumbida Algumas horas antes da chegada do chefe da Igreja Católica A aeronave de Francisco foi a primeira a levantar voo da base aérea número 5 Marcelo Rebelo de Sousa partiu logo depois Mas o presidente da República de Portugal foi o primeiro a aterrar em Fátima Para cumprir o protocolo de estado à chegada de Francisco A seu lado estão 70 jornalistas, 7 deles portugueses Que pagaram mais de 1.700 euros para o acompanhar Já em Moçambique, um ciclista taxista foi atropelado mortalmente Na avenida 25 de Junho, na cidade de Kilimane O facto ocorreu pouco depois das 10 horas de hoje E o ciclista taxista foi colhido por rodas ou pelas rodas traseiras Lado esquerdo, quando o taxista em causa efetuava a reparação da sua bicicleta As rodas traseiras desta plataforma pisaram a cabeça deste taxista de bicicleta E por isso encontrou a morte no local O caminhão pertence à empresa MCM Transportes O condutor explica como tudo aconteceu Corvei para vir ao aeroporto Depois na escola, ao lado da escola 1 de maio Estava um carro estacionado no passeio Ao lado do passeio Então eu não vi nada aí Então depois de eu ter passado A minha última roda, o sexto eixo da minha trela Eu apresentei um barulho Que eu depois pensei que tivera Talvez raspado aquele carro que estava estacionado Mas depois quando parquei meu carro Voltei para ver se era o carro que eu tinha raspado para procurar o dono Fui ver que não era carro Era um ciclista que foi atropelado com a minha última roda Agora eu percebi como é que ele entrou naquela última roda E salvou todos esses eixos diferentes A polícia de trânsito esteve no local do acidente Para trabalhos de perícia Qualquer condutor que constata alguma anomalia ou avaria do seu veículo Deve fazer com que encoste mais a perma Até mesmo se for para o caso de motorizada e bicicleta Encoste no passeio Trate portanto de avaria E dali estará fora do perigo Porque arranjar ou reparar uma avaria na faixa de rodagem Sempre constituiu portanto um perigo O acidente de aviação em caos ocorre numa altura Em que assinala-se a Semana Nacional da Segurança Rodoviária Bem como também da Polícia da República de Moçambique Com imagens de Varsão Paulo Jorge Marcos GSTV a partir de O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Acaba de formar na Zambésia 30 pessoas em matérias ligadas a busca e salvamento com barcos a motor Trata-se na sua maioria de corpo de salvação pública e técnicos do INGC A formação ocorreu em Mucuba Com a formação em matéria de busca e salvamento com barcos a motores Espera-se que a província da Zambésia Consiga em fase primária de calamidades naturais Com destaque para cheias e inundações Fazer buscas e salvamento de pessoas Que eventualmente estejam a precisar de socorro Nós elegemos o distrito de Mucuba Para acolher esta formação Uma vez que é um distrito que é atravessado por um rio Que todos os anos, na época chuvosa, tem nos trazido problemas E esses problemas nós temos que evitar com que anualmente Estejamos a fazer sempre a mesmíssima coisa João Machatini quer que o processo de busca e salvamento Corra com maior eficiência possível para salvar vidas humanas Em vez de estarmos a gerir a calamidade Pretendemos agora passar a gerir o risco de calamidades E isto só se faz com uma boa preparação E para termos uma boa preparação Temos que ter uma boa previsão Temos que ter boas medidas de prevenção E boas ações de mitigação Aos graduados, especialmente do nosso distrito de Mucuba A capacidade de responder Os desafios proporcionados Pelas mudanças climáticas Resistadas ao nível do nosso distrito Devido a sua localização geográfica Bem como outras regiões do nosso país Os desastres naturais ocorrem em simultâneo Em vários lugares do país Por isso, com esta formação Pretende-se centralizar A gestão de riscos de desastres naturais Estamos com mais um intervalo à vista No próximo bloco O presidente da Somália e a comunidade internacional Chegaram ontem a um acordo Para estabilizar o país Que tem sido fragilizado Por ataques armados e fome As linhas deste acordo Para acompanhar já a seguir Mas antes, o Estado tem Para as principais cidades moçambicanas A capital do país, Maputo Terá uma máxima de 25 graus E uma mínima de 18 25 graus também Máxima para a Checha e 16 de mínima E a Banda terá uma máxima de 28 graus E uma mínima de 18 O centro do país A cidade terá uma máxima de 31 graus E uma mínima de 18 23 graus de máxima Para a Chimoio e 16 de mínima Beira terá uma máxima de 27 graus E uma mínima de 20 Enquanto que Kilimani terá uma máxima de 29 graus E uma mínima de 20 Já no norte do país A cidade de Lixinga terá uma máxima de 24 graus E uma mínima de 15 30 graus de máxima para Pemba E 22 de mínima E Nampula terá uma máxima de 29 graus E uma mínima de 20 Até já O Costa do Sol Quer travar a caminhada vitoriosa Do líder União Desportiva de Songo No Moçambola Zap 2017 Uma tarefa que não se afigura fácil Para os canarinhos Uma vez que o seu adversário Está apostado em conquistar os 3 pontos Domingo às 15 horas No seu campo O Costa do Sol recebe A União Desportiva de Songo Em jogo da 11ª jornada Do Moçambola Zap 2017 Um jogo a não perder Acompanhe na STV Notícias Com apoio da Zap Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil A tomada de posse de Donald Trump E o efeito global Até a crise no Médio Oriente O Brexit e o estremecer da Europa A política, a sociedade e a economia africana Estes e mais de assuntos São analisados aqui na STV Notícias Veja o campeonato da cidade Aqui na STV Notícias Aqui na STV Notícias O que é a país? No meu medo porque a gente tem tempo Estou além da um número de pessoas O que talvez faça a gente tenha A gente tem que surpreendê-la A gente tem que surpreendê-la A gente tem que surpreendê-la Uma das suas ferramentas A gente tem que surpreendê-la Amém. 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 STV Notícias. Há 3 anos. Informando. 24 horas por dia. Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação O País. Continua com dúvidas. Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do Jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do Jornal. O País. A verdade como notícia. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao Jornal. Vamos olhar o mundo. Pelo menos 137 pessoas morreram esta semana numa província de sul da República Centro-Africana na sequência de confrontos entre milícias, segundo revelou a Cruz Vermelha Internacional. Rebeldes da União do Povo Centro-Africana de Alindaraz, facção da antiga guerrilha selecá de maioria muçulmana e membros da milícia cristã anti-balaca, trevaram na terça e quarta-feira intensos combates que obrigaram cerca de 3 mil pessoas a procurarem refúgio numa igreja católica da zona. Alguns moradores da área também abandonaram as suas casas e atravessaram a fronteira para se refugiarem na vizinha República Democrática do Congo. Os confrontos entre milícias ocorreram na mesma semana em que um ataque alegadamente das milícias anti-balaca contra uma caravana de capacetes azuis da missão da ONU no país fez 5 mortos. O corpo do último soldado foi recuperado desde quinta-feira. A missão das Nações Unidas da República Centro-Africana tem mais de 12 mil soldados. O presidente da Somália e a comunidade internacional chegaram ontem a um acordo para estabilizar o país que tem sido fragilizado por ataques armados e fome. O acordo para a estabilização socioeconômica e política da Somália foi assinado em Londres, um ato considerado histórico. A cerimônia contou com a presença de cerca de 40 delegações e instituições, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Liga Árabe. Também estiveram presentes o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Matz, e a chefe da diplomacia europeia, Federica Mungherini. A Somália e os seus parceiros chegaram a um pacto de segurança de 17 páginas, que visa estabelecer os alicerces de um país com paz e próspero. Uma das coisas que prevé é que o exército somaliano assuma a segurança do país africano. O presidente Somala apelou para a suspensão do embargo de armas impostas ao seu país, considerando que o conflito pode durar outra década, caso o exército não tenha armas mais modernas para combater a insurreição armada do grupo extremista islâmico Al-Shabaab. Por sua vez, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, durante a conferência de imprensa a reunir com o presidente da Somália, garantiu que o seu país vai continuar a apoiar a infantaria somaliana com equipamentos não letais. Somália tem sido alvo frequente de ataques protagonizados por grupo rebelde Al-Shabaab, que exige partilha de poder com o governo. Está tudo visto no Jornal da Noite. Gratos pela atenção dispensada a notícias em modo permanente. Para acompanhar já a seguir na STV Notícias, somos todos Moçambique. STV, 15 anos. Bom fim de semana.